A passos serenos chegastes em fim Tu que és em si verso e luz Ofertando-me a euforia dos apaixonados Sem tempo ou prazo Sendo minha noite e meu óbvio Danço na quietude dos teus olhos Assim como fada num raio de sol Qual ilíada contemporânea Vivo cada novo segundo que a noite concebe Busco-te com a sede dos retirantes E a cada sorriso teu Uma estrela se fecunda nos meus olhos A alegria já não dá conta e convida ao êxtase E é tua voz quem me guia Não obstante as metáforas de Neruda Dou-te minhas próprias Para lembrar-te em versos Que és o próprio verso que fiz pra ti E se acaso todos os versos não lhe forem suficientes Tenha-me ao teu lado eternamente Para que cada gesto teu eu traduz em palavras Cada olhar teu eu traduz em versos E para que cada sorriso teu eu traduz em poema